Sabe? Tu é meu amante, eu sou teu amor Tu é meu amante, você é meu amor Vem aqui pro seu amor, vem fazer amor Estou louco por ti meu bem, vem fazer também Aquilo tudo que eu disse, meu amor Ela me ficou, ela ficou me olhando Seu jeito, me deixa topo de prazer, meu amor Vem aqui linda, um beijo na minha bunda Eu acho que eu sou a sua amante Minha menina louca Minha menina, ela é totalmente minha Minha menina louca